Comida, como se diz. Mas será que esse ato traz algum prejuízo à nossa saúde? Oi, Ates. E já que vai falar sobre isso, pergunto também aí a nossa entrevistada, ou entrevistada? Entrevistada. Entrevistada, sim. Por exemplo, café também, né? Por exemplo, com os coisinhas, tem um cafezinho ali pra desentalar. Quando é comida, a gente aciona quem? Patriota Júnior, novamente, pra conversar com a gente. Pera aí, rapaz. Então, patriota, feijoadazinha e um refrigerantezinho, ou não é bacana? Da minha parte mesmo, só desce se tiver um suquinho, viu? Tem que ter um suquinho ali geladinho pra acompanhar a refeição. Eu não sei se isso é certo, se isso pode. Quem vai responder pra gente aqui agora é a Fabrina Araújo, nutricionista. Tem gente que bebe com água, aliás, que come com água, com suco, com refrigerante, com café. Levando aí o exemplo que Mário Flávio deu, né? Com o cuscuzinho, se pode tomar aquele cafezinho acompanhando. Fabrina, bom dia. Bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. E aí, Fabrina? No momento da refeição, pode consumir líquido ou não? Bom dia. Não é o adequado, né? Por quê? Quando você consome líquido durante a refeição, você vai expandir a sua capacidade gástrica. É como se fosse um balão de festa. Então, ele vai ficar maior o seu estômago. E na próxima refeição, você vai comer mais. Então, pra quem tá no processo de emagrecimento, não é legal. Também comer com líquido, ingerir líquido durante as refeições não é legal, porque vai diminuir a B12, que é uma vitamina de energia. As pessoas vivem muito estressadas, não correria muito grande, precisa de muita energia. Já vai sentir muita fadiga. Também, se tomar água durante as refeições, vai ter aquele inchaço e vai dar mais saciedade. Pra quem tá querendo emagrecer, talvez fosse até legal. Mas não vai ser tão legal assim, porque não vai absorver adequadamente os nutrientes. Pode beber um tempinho antes, então, ou um tempinho depois? Qual a orientação? É mais adequado beber um pouquinho antes, uns 20 minutos antes. Toma água pra hidratar, pra melhorar a absorção dos nutrientes. E depois da refeição, 20 minutos também. E pode beber o quê? Água mesmo? Um suquinho também pode ser consumido? Refrigerante nem pensar, né? Por conta dos açúcares, né? Isso. Pode tomar água, se for possível. A fruta é até melhor do que o suco, mas se não tiver como, pode ser o suco. E Mário falou, né, do café. Café em refeição grande não é legal, justamente por isso. Porque o café, a cafeína, vai diminuir a absorção dos nutrientes. Aqui no Nordeste, o pessoal toma muito, né? O almoço com um cafezinho. Isso não é adequado. Agora, de vez em quando. Eu estou liberado ou não? De comer, tomando alguma coisa. Ou o rim mesmo vai ser o excesso, né? Todo dia você só se alimentar tomando alguma coisa. É aquela ideia, né? De 80% adequado e 20% ali sai fora da regra, fora da cuva. Muito bem. E é interessante também apostar em alimentos ricos em líquido ali no momento da refeição. Por exemplo, uma fruta, você coloca ali para complementar. É uma boa? Isso, exatamente. É bem interessante. E quais frutas, né? As frutas que melhoram a digestão. Frutas ricas em vitamina C, como o laranja, o abacaxi, que tem esse poder de melhorar a digestão. O mamão também. Então, são frutas interessantes para consumir em refeição grande. Mesmo que não seja uma fruta que melhore tanto a digestão, mas sempre inserir a fruta é melhor, porque vai ter mais fibras e vai aproveitar mais os nutrientes. Para quem está de dieta também, vale essa regrinha dos 20 minutos antes, 20 minutos depois. Isso também está englobando. Isso, também está dentro do contexto. 20 minutos antes para, tipo, já hidratar o tubo digestivo e já melhorar essa absorção dos nutrientes. E 20 minutos depois, para não gerar aquela saciedade, você não conseguir comer a refeição completa. O que você pode notar de problema, né? Você que só come bebendo algum líquido com o passar do tempo. Todo dia, as três refeições, sempre acompanhado de alguma bebida. O que é que você pode ir notando já de problemas? Gastrite é uma delas. A diminuição da B12 também é uma delas. E a questão do funcionamento intestinal também. Porque quando você toma líquido, não vai absorver os nutrientes, não vai fazer boa digestão. Muito bem, obrigado pelas informações. Fabrina Araújo, nutricionista. Está aí as dicas da nutricionista aqui para a gente. É bom evitar, está vendo? Porque pode trazer problemas de saúde a longo prazo, né? Não é interessante se alimentar e ir consumindo líquidos. de acordo com as orientações que a profissional trouxe aqui para a gente. Eu volto com você. Obrigada, patriota. 9 horas e 24 minutos. WhatsApp.